Boa tarde alunos Ô Lacha, tu pegou esse cachorro pra quê? Só pra ver se é de raça Tá bom, agora solta ele que aqui não é lugar de animal não Eu vou dar uma cavalgada nele Menina, esse é um cachorro, não é um cavalo não, visita, maluca é Eu vou dar uma montadinha, montadinha nele É bom que ele te morda Ai, ai Epa, avô, eu não consigo parar de olhar pra tu Sei que tu tá doidinho pela vida, seu gostoso Eu posso não ter um cavalo pra te levar pra passear Mas se quiser eu te levo nas minhas costas É sério, eu te levo Ai gente, desculpa, eu tô com insônia, danada, eu fico assim nos cantos O jeito é eu tomar remédio pra não dormir na aula Chega a noite e eu não consigo dormir Já comprei vários tipos de chá e nada resolve Pois é, eu já tomei uns 10 tipos de chá E nada disso cura tua insônia Cura não, minha filha O nome diz é saudade É verdade, a saudade tira o sono mesmo Mas eu mereço passar por isso Eu esnovei ele quando ele tava comigo Agora que foi embora eu tô assim Olha que o mundo dá a volta Eu vou ali no banheiro chorar um pouquinho e já volto Aonde você vai parar tá?